Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, a Epic lançou hoje, dia 30 de março, a versão nova do TuiMotion, TuiMotion 2021 e vou fazer um videozinho bem rápido mostrando as novidades que eu achei mais interessante, tá? Vai ser um video bem chuto, em cima de uma cena que eu tinha feito no 2020 e eu vou aqui contar as principais novidades, tá? Vamos lá, de uma maneira geral, eu gostei muito da fonte que eles usaram, ficou uma coisa mais sóbria, tá? Eu gostei como ficou mais sóbrio a área de trabalho do TuiMotion, tá? Eles moldaram as fontes, então ficou uma coisa mais sóbria, mais elegante, enfim. A gente sabe que pode escolher aqui, né, se a gente quer aqui o ambiente dark, o ambiente claro, né, o idioma, isso não mudou muito, né, as configurações, tá? Agora a gente pode também escolher aqui o que tem que estar em alto, o que tem que estar em médio, tá? Na questão de visualização, parâmetros não mudou muito, mas vocês percebem que está mais elegante, né? Ficou mais organizado, ficou mais elegante, ok? Bom, eu vou pautar duas coisas que eu achei legal aqui, tá? Uma delas aqui em biblioteca é a inserção do Quixel, tá? Quixel, pra quem não sabe, é um portal com assets e texturas de alta qualidade da Epic, que você tendo um login e senha, você pode acessar e baixar as texturas e os canais de materiais dessa textura, Bump, Glossness, Ambient Occlusion, etc. E como é da Epic Games, que é dona da Unreal e do TuiMotion, então eles fizeram o quê? Nessa versão 2021, eles criaram um sistema que fica mais direto à aplicação do sistema do Quixel aqui dentro do TuiMotion. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em Nature, eu vou vir aqui em... Olha, eu vou pegar qualquer coisa, tá? Mushroom. Então, olha só, a gente tem aqui, tá vendo, ó? Vários cogumelos, enfim. Eu vou pegar um aqui, porque eu vou colocar ele aqui na cena, olha. Eu tenho aqui um vídeo, tá? Deem uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Ah, uma coisa legal foi esse Quick Menu aqui. Achei bacana, se você precisar aumentar a velocidade da navegação da tela, né? Isso aqui é um lembrete muito bacana pra você ter aqui. Então, se vocês observarem, eu tenho essa animação. O que eu vou fazer, então, utilizando essa nova ferramenta, né? Eu vou vir aqui em Mushrooms, vou baixar, olha só. Olha só, ele tá baixando direto do Quixel pra cá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, seleciono, ó, e arrasto, ó. E escolho onde eu quero colocar. Então, veja, ele colocou aqui, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou sair, tá? E vou aqui, ó. Tá vendo que tá bem rápido? Então, lembra que eu falei aqui do menu, ó. Então, se eu vim aqui dois, por exemplo, ó, já vai ficar mais um, mais lento ainda, ó. Ficou mais lento, tá vendo? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou vir aqui. Vou aqui selecionar aqui meus Mushrooms. e vou colocá-los eles aqui. Tá bom? Pronto. É só uma ideia, tá? Então, olha só. Quando eu vier aqui, estão aqui os meus cogumelos, tá? Pronto. Basicamente, pra mostrar como funciona os assets do Quixel aqui. Bem, só pra gente terminar aqui essa cena, eu vou vir aqui em veículos, duas rodas, vou pegar essa bike aqui, ó, e vou colocar ela, deixa eu dar um escape, deixa eu sair aqui, e vou colocar essa bike aqui no lado dela, aqui, ó. Pronto. Dou um escape. Vem aqui no meu vídeo. E o que eu vou fazer aqui, só pra gente ajustar? Vou vir aqui nessa câmera, vou ajustar aqui, ó. Levantar um pouquinho mais aqui, ó. Vou vir aqui, pra atualizar, vou vir aqui em copiar ambiente, vou dar aqui um mais, e vou aqui em colar ambiente. Pronto. porque eu quero que ele fique um tempo nessa animação, tá? Beleza. Tá? Se eu der um play aqui, a gente já vai ver a animação. Ok? Bom, isso aqui é uma das coisas que eu queria mostrar do Quixel. E a outra é esse aqui, ó, empurrar para a nuvem. Olha que legal. Se a gente não tem o Presenter, né, que é aquele sistema que a gente gera um zip pra mandar pro cliente, pro cliente passear. Então, agora, o Presenter, ele pode ser inserido lá na nuvem, ó. Então, se eu clicar aqui, empurrar para a nuvem, né, como tá escrito, ó, ele vai conectar com o servidor, tá? Então, olha só, ele atualizou, tá? E aí, eu venho aqui, ó, em abrir Presenter Cloud. Então, ele vai mostrar quais foram os que eu já fiz, olha só, ele deixa o antigo, eu seleciono aquele que eu quero e vou aqui em View. E aí, olha só, ele gera uma URL. E é essa URL que você vai enviar pro seu cliente. Tá? Então, partindo do Twinmotion, né, a gente gera um Presenter, a app que coloca isso nos servidores dela e você basta mandar a URL pro seu cliente e vocês vão ver que, além de navegar, o seu cliente pode mudar acabamentos, ele pode mudar a posição solar, pode ver o render noturno, etc, tá? Então, vamos esperar e aguardar, olha só. Ele até que carregou de certa forma rápido, vai melhorando com o passar do tempo, porque ele faz um Preview, tá vendo só? Então, achei, achei bárbaro, porque ele gera já aqui um Preview, esse Preview, ele vai melhorando, porque ele ainda tá fazendo o download. E aí, você tem aqui algumas opções, olha só. Pensa assim, que o seu cliente tem essas opções. Então, por exemplo, acabamentos, ó, Flat Outline. Então, olha, pra ver como se fosse, né, só na linha. Shaded. Plaster, ó. Wood. Isso vai melhorando, tá? Ele tá fazendo download enquanto a gente aqui tá trabalhando, tá? Metal. E aqui volta pro padrão. Tá? O que mais que a gente tem? Aqui, olha só, a gente pode tá mudando mais pra noite, tá? Lembra, tudo que você muda aqui, ele recarrega, né, e vai trazendo, tá? Então, você quer noturno, você quer... Então, você, né, final de tarde, olha só. E se você deixar aqui um pouquinho quieto, ele vai atualizando e vai melhorando, tá? Então, achei esse feature aqui fantástico. Lembrando que você com o teclado e mouse você pode ir, né, ir pra frente, pro lado, olha só, tá? Você pode fazer a navegação normalmente do seu projeto. Tá bom? Vou voltar pro teu emoji. Vou dar aqui um fechar. Então, é isso. Basicamente, pra esse vídeo não ficar muito longo, nós temos essa... Nós temos outras melhorias, tá? Como, por exemplo, o ajuste de disposição, ele agora é automático, tá? Tem... Tem algumas melhorias gerais, assim. Eu senti que ele tá mais leve, eu senti que ele tá mais rápido, o arquivo final, ele fica... Ele é menor do que o arquivo salvo nas versões anteriores. Mas, assim, de cara, as coisas mais bacanas realmente é o Quixel, tanto texturas quanto assets, tá? E a parte de exposição aqui, né, de exportação, perdão, pros servidores da Epic, pra você poder só mandar uma URL do seu projeto pro cliente. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Baixem lá. E... sempre lembrando que no portal da arquiteta nós temos lá o curso de 2Motion completinho pra vocês. E quem não quiser o 2Motion, temos o curso lá de D5, temos de V-Ray, nós temos vários outros cursos de renderização pra arquitetura. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu!